Como é que é meus putos do ar, somos já aqui para mais um vídeo, vou aqui no autódromo vasto da gama, no antigo autódromo vasto da gama, a caminho mais uma vez da HR Garage para fazer lá um conteúdo, mas é um conteúdo rápido, um conteúdo simples, um conteúdo informativo e para vos mostrar que podem ficar apiados, como o título indica, podem ficar apiados num carro destes, Toledo, Bora, A3, Golf, enfim, mecânicas VP110 por uma pecinha tipo de vinte e poucos euros, eu já vos vou mostrar a fatura, já vos vou mostrar a referência, já vos vou mostrar a peça, quer dizer, eu há dias fiquei completamente apiado, o carro deixou de meter mudanças, eu não consegui meter mudança nenhuma, liguei para o meu amigo Rosa da HR Garage, aqui ainda foi o Rosa, o Rosa lá, puto, faz isto, coisa e tal, eu tinha uma caixa de ferramentas na mala lá, me desenrasquei, consegui engatar uma mudança, fui devagarinho ali numa quarta, consegui engatar a quarta, fui a queimar a embriagem como aos diabos, até chegar a oficina HR Garage e depois, por sua vez, o Rosa estava ocupado e o Daniel, parei que eu trato disso e tal, desenrascou-me aqui da maneira que foi possível, mas o que é certo é que foi tão bem desenrascado até hoje, que já passou 3 ou 4 semanas, eu agora é que tenho aqui a peçazinha que chegou de alta parte logística, não que tivesse demorado a chegar, eu é que não encomendei logo, típico português, estou desenrascado, siga para bingo, mas agora tenho aqui pecinha e vou meter a peça nova e vou vos mostrar o que é que avariou, porquê que avariou, como é que o Daniel desenrascou e falar um pouco mais sobre, pá, o que é que pode acontecer, não é, ficarem apiados e não se conseguiria desenrascar como eu consegui desenrascar, mas serve aqui o alerta e um agradecimento mais uma vez à HR Garage, sempre disponível para desenrascar, pá, neste caso foi por telefone, eu com as poucas ou nenhumas skills que tenho de mecânica, consegui-me safar e ir mal e porcamente, mas fui até a HR Garage e depois lá fui completamente desenrascado por os homens, vá, vamos agora a HR Garage, vamos mostrar a peça, o preço, falar com o Daniel e explicar-vos rapidamente o que é que se passou aqui, para que vocês fiquem com conteúdo rápido, mas informativo, bem, bora lá, até com o Daniel e montar esta pecinha, e não digo nada, mas eu entretanto também mandei vir umas pastilhas, pode ser que eu seja assim aquele cravozinho à última hora, peça para montar isto e umas pastilhaszinhas atrás que estão mesmo, no serro, vai, bora, bora, tem com os nossos amigos da HR Garage. Ora então só, já chegamos aqui à HR Garage, já temos aqui o homem que vai trabalhar e hoje não queremos nada contigo, antes de irmos ali fazer o conteúdo, muito bem, muito bem, é sim senhora, salve a bitado aos vídeos, é logo outra conversa, não é? Antes de irmos para o conteúdo, quero-vos mostrar aqui que a HR Garage já tem mais uma qualidade, mais um elevador, Jof, para servir os clientes ao mais alto nível, agora temos três. É o laboratório. Olha, e o Daniel tem aqui a carrinha só para aparecer no vídeo, olha, olha para ele, encostado à carrinha, carrinha. Não é, bem-se metes na capa. Ele baixou a carrinha, cochou, 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 no depósito, meu. Teve-se aqui encostado de mim a torreta, ouviste? Pile-me a torreta. A torreta, não é, a torreta. Vem a torreta. Então, olha, vamos lá para aqui, estás a acabar de fumar? Agora. Vamos ver. Então, o que é que eu vos posso tentar explicar o que aconteceu? Aí há dias, há muitos dias, como eu já estava a dizer, eu fiquei sem mudanças, sem ter mudanças. Liguei aqui aos homens da HR Garage, o amigo Rosa disse, pá, olha, vai lá à frente, abre o capô e faz umas cenas, cenas que eram essas. Pá, não sei se conseguia ver bem, é aqui, esta alavanca, esta alavanca aqui, agora, até tem estes números aqui melhor marcados, porque quando a gente cá veio, o Daniel limpei para a gente sacar a referência. O que é que aconteceu? Isto aqui berrou, berrou e não metia mudanças nenhumas. Só ficou uma mudança engatada, não é? Sim, só conseguíamos, quer dizer, quando berrou não ficou nenhuma. Depois é que eu lio aqui ao Rosa, olha, faz assim, coisa e empurra e tal, e lá conseguimos, eu tinha uma chevinha, consegui desapertar ali um parafésico e voltar a apertar e coisa, e conseguimos meter uma quarta velocidade. Lá deu para vir até aí. E eu vim, em quarta velocidade, a embraiar mesmo a cota, deste palmelo até aqui. Parei em semáforos, parei em cruzamentos sempre de quarto. Chegado aqui, o meu amigo Daniel, foi uma sexta-feira ao final do dia. Já não conseguimos nem mandar vir uma peça, nem desencantar ninguém com uma peça. Teve aqui o amigo Daniel com as suas skills, fazer um kit de reparação, que era para ser de um dia ou dois e que já andava que já há um mês. E agora vamos ter que meter novamente. E até agora, então, mas olha lá, queres desmontar isso como estrada à malta, o que é que aconteceu e como é que desenrascaste? Então, eu já vamos desmontar e depois, entretanto, já falamos melhor, mas isto tem aqui uns dentinhos, aqui dentro, debaixo desta porca, tem um veio da caixa estriado e depois esta peça em alumínio, antimónio, ou whatever, o que seja este material. Tem as estrias, não é? Ficou sem as estrias, ficou desdentado, vá. Ficou sem teclas. Ficou desdentado do uso e pronto, para a gente desenrascar, eu meti-lhe uma anilha à volta para fazer um bocadinho mais de forcinha e para conseguires meter as mudanças e até agora... E deixe-lhe umas marteladas, para ativar um pouco a estria. Para endireitar os dentes. Para endireitar os dentes. Mas pronto, é uma peça de desgaste, é uma coisa normal. Resumindo, o que eu vos disse no início do vídeo é verdade. Vocês, tal como eu, isto é uma peça, tipo, ninguém vai ver se tem desgaste. É, quando estiverem desgaste ficam a pé. Quando estraga. Quando estraga ficam a pé. Só estraga, vá. Portanto, eu vou vos mostrar aqui a fatura, a fatura da Autoparts Logística. E esta alavancazinha, está aqui, 28 euros e 46 cêntimos. Portanto, se vocês têm um carro destes, VP 110, um A3, um Leão, um Bora, um Golf, pá, Passato, o que é que seja, se calhar, perdem o amor a 28 euros. O Passato é diferente, mas... É diferente, se for um motor 100, 110, é a mesma coisa, não? O motor é longitudinal. Ah, pois é, pois é, pois é. Mas pronto, se tiverem um motor destes... Sim, Golf 4, um A3, tudo o que seja esta carrosseria, Toledo, usam todos essa peça. Se calhar convém me mandarem vir uma peça destas por 28 euros antes de ficar... É para não ficarem a pé. Antes de terem que vir de pau mel em quarta até aqui e queimar... Estargar as médias e queimar a embreagem. E queimar a embreagem. Então, Daniel, desmontar isso para mostrar a malta, vamos desmontar o outro. Bora lá, estamos desmontados. Então, bora. Já está aqui montadinho a nova manete. Já está aqui certinho. Para ali ver a outra. Para mostrar a malta o que é que se lixou. Então, foi este estriado aqui, não é? Exatamente. Não sei se dá para ver muito bem, peraí-te já vai meter um pouco aqui dentro da... Dá, dá, dá. Este estriadozinho foi o que comeu. E está redondo. Já, está mesmo a redondo. Aliás, se calhar já está agora a acontecer o mesmo mesmo após a reparação. Claro. Isto é... Pronto, isto. Este material é mais frágil do que o material do V da caixa. E ainda bem, porque se desgastegaste aquilo era... A caixa, tu tivésse trocar uma caixa. Exatamente. Era pior. Isto é muito mais barato do que trocar uma caixa. Para a malta que queira ver a referência, é esta 1JO711-051D. Pronto, é esta a referência que vocês... Aqui deve ser 1J0... J0 ou J0? Deve ser J0. Ah, pá, experimentem os dois. J0 e J0. Acho que a J0. Mete no site da Autopartes Logística e... 28 litros. Está prontinho. Não era supoço, não era supoço, não era supoço. E não monta-te, não é supoço. Não é supoço, não é supoço. Não é supoço. Pode ir, não? Pode, sim. Só ui. Não é supoço. Não é supoço, não é supoço. E bem pessoal, está feito. Já está aqui o Daniel nos finais. Para não dizerem que apertas as pedras à pistola. Não olha para ele e buscar torque e tudo mesmo. Só para o vídeo. É só para o vídeo? Não, é só para não te faltar uma roda pelo caminho. Pronto, está feito. Trabalhinho bem feitinho. Ali a pôr o carro a meter mudanças. A pôr a travar. Não falha nada. Olha para esta qualidade. Que espetacular. Mãe malta, mais uma vez. Deixar na descrição aqui o link da HRR. Deixa ouvir para aqui que o sol está me batendo na tromba. Já sabem, agora temos aqui mais um elevador. Temos mais um funcionário. Brevemente vamos também começar a fazer vídeos com esta peça aqui. Temos aqui um rapaz aqui novo. Quer dizer, não é novo na mecânica. É novo aqui no rosa. Está aqui a mexer num carro. Pá, dê com os carros. Pronto, BMWs. Não se fosse num cup ou num G40 agora. Ando Daniel. Ou num passeio. Ou num passeio. Está bem. Só arrastadeiras. Só arrastadeiras. Só arrastadeiras. Só arrastadeiras. Pronto, dá cá a minha porquinha. Agora dá aqui para não perderes. E pronto, está feito? Está feito. Posso me animar ou não me saio nenhuma roda? Vamos ver. Vamos ver. Bem, malta, sigam aqui a HR Garage. Vou deixar na descrição. Se precisarem mecânica, óleos, filtros, discos, pastilhas, distribuições. Tem tudo. Só não tem comparação. Bem, um grande abraço e um grande gás.